Eu vou contar. Professora, conta aí, o que que houve? Eu vou contar. Então, esse projeto do Bom Jesus, que quando a coordenadora Tatiana anunciou que a gente dá o nosso refeitório, doar material esportivo, ficamos super felizes. Mas não imaginávamos a coisa boa que foi. Sabe? Porque se fosse apenas, se fosse apenas essas mesas da escola ou banco, eles assentariam, dariam valor. Mas essas simples mesas e cadeiras, que dão um ar, um ambiente de lanchonete, de shopping, valorizou eles. Eles são sempre mais valorizados, entendeu? Então, fica muito legal. Eles correm para reservar lugar, sabe? Na hora dos internos, quando não tem professor, quando tem aula magra, eles ficam sentadinhos ali. Eu dou um jogo de xadrez para eles, eu fico jogando. O professor usa aquele espaço para um momento de literatura, de leitura, sabe? Leitura. Então, nossa, é incrível. Ótimo. Ficou muito legal. É? Parabéns ao Bom Jesus, né, professor? É verdade. Essa é a iniciativa muito boa. As crianças do projeto Virtudes, que na visita que fizeram para a entrega dos doces da Páscoa, identificaram algumas necessidades da escola e se mobilizaram na própria escola para conseguir atender essa necessidade. Então, eles viram que na quadra de esportes parece que faltava demarcação, viram que faltavam redes e outros materiais esportivos e eles ficaram muito penalizados de ver que o local onde as crianças se alimentavam não tinha mesas. Nem parede. Nem parede. Nem parede, é. Então... Mas, então, daí ficou um ambiente bom, um ambiente agradável para eles e um ambiente que valorizou, entendeu? Para nós, o mais importante, professora, foi que as crianças identificaram isso. Não foi uma professora ou alguém que veio dizer para elas Olha, tal coisa tem que melhorar. Foram elas mesmas que viram que precisavam fazer mais coisas. Foi bem interessante que a Tatiana veio comigo dela, primeiro, sem as crianças, e veio conversar comigo para ver as necessidades do colégio. E eu apontei necessidades. Daí a Tatiana falou, eu não vou falar nada para as crianças. Nós sabemos, mas não vamos falar nada. E, nossa, bateu certinho com a... Veio de encontro com as nossas necessidades. Que era revitalizar o refeitório, precisar de material esportivo, porque eles não vêm sem comprar, é. É caro, a verba não é o suficiente, assim. Então, foi perfeito. Que bom. Incrível, deu certinho. Nós vamos deixar...